Era uma vez, há muito, muito tempo, vivia uma rapariga chamada Isabel, numa casinha rupestre. A Isabel gostava de... Calma lá! Aquilo de um dinossauro? Oh não! É o carnotauro tutiputente que edita nas lendas urbanas. Não é possível. Isto era suposto ser uma história tranquila para crianças. O que vais fazer? Não, por favor! Oi! Peço desculpa, parece que isso descontrolou-se um pouco. Mas não se preocupem, que a nossa equipa de post-produção já recuperou o arquivo correto. Por isso, dentro vídeo! Os dinossauros da família Abelissa Oredae formam um grupo de trápodos que reinaram entre os depredadores de restos na época mais tardia do Cretáceo, há aproximadamente 71 milhões de anos, no supercontinente conhecido como Gondwana. O Carnotauro Sastre, um exemplo desta família, foi descoberto durante a expedição liderada pelo argentino José Bonaparte, no ano de 1984, numa quinta chamada Pocho Sastre, perto de Barrada Moreno, em Argentina. O seu nome genérico de Carnotauro deriva do latim Carnes, que significa carne, e Taurus, que significa touro, podendo ser traduzido como touro-carnívoro, em ilusão à semelhança dos cornos do animal com os do touro. O seu nome específico Sastre faz honra ao propitário da quinta, Ángel Sastre, onde o esqueleto foi encontrado. Convertiu-se assim, durante muito tempo, não só num membro melhor estudado desta família, mas também no tetrapo de melhor estudado do hemisfério sul inteiro. Foi só no século XXI, quando o descobrimento de Abelissaurídeos melhor observados, tais como o Aukasaurus, o Manjungasaurus, e o Scorpio Venator, que permitiu os cientistas reavaluar alguns dos aspectos anatómicos do Carnotauro. Embora se conheça muito sobre este Inossauro, é importante salientar que até a data apenas foi descoberto um esqueleto de Carnotauro, sendo que faltam algumas partes, mas possíveis de reconstruir-vos sendo a anatomia comparada. Estima-se que o seu corpo tenha um comprimento por volta dos 7,5-9 metros, tornando-se assim um dos maiores Abelissaurídeos. Usando aproximação geométrica, entre outras técnicas, diversos estudos calcularam a massa corporal deste animal, sendo que, em média, estaria em torno das 1.700 kg. Estas características faziam do Carnotauro um depredador grande, mas leve, em comparação, por exemplo, ao T-rex, que, metindo apenas mais 3 metros de comprimento, tinha uma massa corporal 5 vezes superior. A pele era parecida com o dos crocodilos, coberta por escamas entre 5 a 12 mm de diâmetro, formando assim um mosaico poligonal. Tinha os braços curtos, com menos de 4 dedos imóveis e cingadas, o que indica que estas estruturas eram vestigiais nesta espécie, tal como acontece em outros animais como o kiwi ou o emu. O crânio, 59,6 cm, era mais curto e profundo comparativamente a outros carnívoros. O seu maxilar tinha uma curvatura ascendente e a mandíbula, ao estar articulada, permitia uma rotação para fora, conferindo uma mordedura de pouca força, mas muito rápida. Assim, podemos comparar a mandíbula do Carnotauro com a mandíbula de uma serpente, que, quando está emolir um animal muito grande, precisa fazer este movimento de deslocação para fora. Outra semelhança são os dentes com curvatura para trás, que também ajudam nesta tarefa, sendo orientados durante a deslocação mandibular. A conformação cranial tem 6 aberturas de cada lado, onde eram albergadas as narinas, os olhos e 4 estruturas, uma delas, a fenestra para o maxilar, que servia como cavidade de ar, enquanto que nas outras 3, encontravam-se os principais músculos da face. Em cada um dos lados da mandíbula existem, na parte superior, 4 dentes premaxilares e 12 dentes maxilares, e na parte inferior, 15 dentes mandibulares, fazendo um total de 62 dentes. O crânio do Carnotauro difere de outros, como do lagarto, no posicionamento e orientação dos olhos, sendo que, com o movimento da mandíbula, não se vai alterar o alvo da visão. Propriedade resulta vantajosa no âmbito da predação. Focando-nos agora numa das características mais representativas do Carnotauro, os cornos, podemos observar que são formados pelos ossos frontais do crânio, sendo corossos, em forma de dúo e medindo de cada um 15 cm de comprimento. Bonaparte, em 1990, sugeriu que os cornos deviam estar cobertos de uma queimada de queratina, o que se tornaria mais duradouros durante a vida do animal. Esta teoria tem vindo a ser confirmada por estudos mais recentes. Existe muita especulação sobre a finalidade destas estruturas, sendo que, entre as hipóteses mais representativas, se encontram a hipótese da luta intraspecífica, por motivos territoriais ou de acancelamento, como acontece no caso dos viados, ou a hipótese de serem usados para a caça, convertendo-se assim num único dinossauro que usa os cornos para matar a espécie. Os cornos do carnotauro faziam com que estivesse frequentemente exposto a fortes impactos. É importante então, possuir um mecanismo capaz de amortecer a energia recebida do gol, evitando a deterioração da estrutura física do animal. Isto leva-nos a falar sobre os músculos do pescoço. Segundo um estudo feito por Robert McNeill Alexander, no ano de 1997, os carnotauros eram capazes de receber impactos de animais que correcem a 5,7 mts por segundo. Esta análise empurrou cientistas e paleontólogos a acreditar que o carnotauro devia possuir um pescoço extremamente forte, mitigando assim a maioria do impacto. Vamos então falar de um dos músculos mais importantes em dinossauros, a cauda. Esta não só vai influir no equilíbrio do animal, mas também na velocidade. A segunda característica mais representativa do carnotauro é a sua velocidade. Os cientistas estimam que era capaz de alcançar máximos entre 48 a 56 km por hora. Isto é possível por um músculo que existe na cauda, o caudofemoralis. Custar extremamente desenvolvido no caso do carnotauro o permitia ser dos tetrápodos mais rápidos. Este aumento direcionado do tamanho do caudofemoralis fez com que outros músculos da cauda não se pudessem desenvolver tanto, o que indica que este animal tinha muitas dificuldades em fazer curvas fechadas. Tendo em conta que o fóssil do carnotauro foi encontrado em Sudamérica, o ambiente habitado por este inossauro devia ser seco, mas com períodos de humildade. Este clima em Sudamérica é frequentemente encontrado em costuários, planícies e zonas costeiras. Olhando para a estrutura mandibular, estima-se que se alimentava principalmente de animais grandes, debilitando-os com múltiplas dentadas, podendo predar também a animais mais pequenos. Tentando-os com múltiplas dentadas, podendo predar também a animais mais pequenos. Tentando-os com múltiplas dentadas, podendo predar também a animais mais pequenos.